Você Um beijo bom de sal Você De cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você Um riso rindo à luz Você A paz dos céus azuis Você Sereno o bem do amor Em mim Você Tristeza que eu criei Sonhei Você pra mim Vem mais pra mim Mais só Você Um riso rindo à luz Você A paz dos céus azuis Você Tristeza que eu criei Sonhei Você Eu sonhei Você Parado na Parado na Parado na Você Eu 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 Eu